E aí a gente entra na parte de como que eu descongelo E aí não é só pra gema, é pra qualquer produto Tirei do congelador, vai pra geladeira Isso é uma regra, tá? Então saiu do congelador, vai pra geladeira Tirei do freezer, tô com pressa, posso colocar no microondas assim um pouquinho? Com cuidado sim, pode, tá? Mas a regra é sempre essa, deixar descongelar 24 horas na geladeira Pra poder utilizar da maneira mais segura possível